Ai, eu sou o Pablo Meu nome é Tairone Eu sou a Oníqua Eu sou a Caixa E meu nome é Austin E nós somos seus amiguinhos Suspect Artikel E aí, Paulo Jardim Meu mano, tá assistindo Tantinho, tá procurado Perfumezalano Fumando a brabada forte Coque na cintura Com o pentão de robocó Perfumezalano Com o pentão de robocó Esse é o trem da praça Despeita a tropa do ônibus Mas caiu do patamar Conflá, dormindo e dezenove Ai, eu sou o Pablo Meu nome é Tairone Eu sou a Oníqua Eu sou a Caixa E meu nome é Austin E nós somos seus amiguinhos Suspect Artikel Meu mano, tá assistindo Tantinho, tá procurado Perfumezalano Fumando a brabada forte Coque na cintura Com o pentão de robocó Perfumezalano Com o pentão de robocó Esse é o trem da praça Despeita a tropa do ônibus Mas caiu do patamar Mas confronto em dezenove E aí E aí E aí E aí E aí